Está no ar mais um programa Dr. Heleno Responde aqui no meu canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, não deixe de fazer sua inscrição agora, já, imediatamente, para que você seja avisado de novos vídeos, novos conteúdos no ar. E também não deixe de agradecer, deixar o seu like, deixar seu comentário. Isso ajuda com que a gente produza mais e mais conteúdo de forma gratuita, de grande qualidade, para ajudar todas as pessoas. Este programa, para quem não está habituado, é um programa onde eu respondo os comentários dos internautas, ali nos vídeos do YouTube. Sabe aquele vídeo que você gostou e tirou uma dúvida, ou tem alguma coisa que ficou pendente? Vai ali nos comentários, escreva, e esse comentário pode ser escolhido para o programa de domingo. Também escolho algumas caixinhas lá do Instagram. Se você não me acompanha ainda lá no Instagram ou no TikTok, acompanhe lá. Mas nas caixinhas do Instagram, eu seleciono algumas para o programa de hoje também. Mais um aviso importante. Ai, doutor, eu não quero ver o programa inteiro, eu queria só ver aquela pergunta ali que você colocou no título. Legal. Vem aqui no menu, vai ter lá capítulo por capítulo. Cada capítulo é uma pergunta, então você pode adiantar e ver a pergunta que você quer. E agora também a última novidade antes do programa de hoje. Terça-feira, agora, próxima terça, começaremos as lives com o doutor Heleno Paz. É isso mesmo, ao vivo você vai ter a oportunidade de se encontrar comigo. E lá nós vamos debater diversos assuntos. Cada live eu pretendo trazer um tema especial, mas isso não isenta de nós debatermos outros temas. E nesta terça vai ser o assunto que gera muita dúvida, muito burburinho aqui no canal, que é as vermelhidão e os ferimentos recorrentes no pênis. Não deixe de me acompanhar lá na live. Terça-feira, 19 horas, encontro marcado comigo. E vamos ao programa de hoje. Hoje é 27 de agosto, domingão, seguindo firme aos domingos aqui com você. E a primeira pergunta do vídeo de hoje é sobre o vídeo de vasectomia. E aqui o nosso internauta coloca... Boa tarde, doutor. Espero que esteja bem. Sim, estou muito bem. Muito obrigado, internauta amigo. Fiz minha vasectomia há oito dias, foi super tranquilo. Tive um pouco de dor pós-cirurgia, mas nada grave. Minha pergunta é a seguinte. Posso passar pomada neomicina, sulfato de neomicina, na região do corte. Ela ajuda? Olá, meu amigo. Muito obrigado pela participação. Então vamos tentar dar uma explicação sobre o que é essa pomada. Neomicina misturado com a bacitracina é a famosa internacionalmente conhecida como nebacetim. Quem nunca usou nebacetim, não é verdade? E o que seria essa substância? É uma substância que é classificada como um antibiótico. Então ela é usada para infecções bacterianas. Na vasectomia em especial, eu não costumo usar. Eu uso antibióticos orais, rotineiramente, mas geralmente as feridinhas da vasectomia são fechadinhas, são bem seladinhas e acabam, ao meu ver, não precisando disso. Se você está com algum incômodo, você está com alguma irritação, uma vermelhidão, um ponto que abriu, sei lá, você precisa avisar o seu cirurgião. Não eu, eu não conheço o teu caso, não sei como foi feito, não examinei sua ferida, tá legal? Mas a minha opinião é pessoal, eu não costumo usar rotineiramente nebacetim nas vasectomias, tá legal? Qual seria a utilidade para você aí? Se tiver alguma infecção de pele relacionada à cirurgia, talvez tenha um benefício. Outra ação da pomada que eu gosto, existe uma diferença, quem não sabe, né? Entre pomadas e cremes, né? Cremes é aquele branquinho, parece um creme hidratante, e a pomada é aquela pasta mais oleosa. Em algumas cirurgias eu costumo usar pomadas, às vezes com antibiótico, para, na verdade, evitar que a gase do curativo fique grudando na ferida, e aí fique mais fácil manusear o curativo, tá legal? Seria uma utilidade secundária do uso de pomadas. No seu caso, eu acho que não há necessidade, 8 dias de cirurgia, geralmente a ferida está bem fechadinha, não vejo porquê, mas se algo alterado, por favor, retorne ao seu médico, combinado? E vamos para a próxima pergunta aqui, que é, na verdade, de um short, né? Um short de uma caixinha lá do Instagram, olha lá. E fala o título aqui, como funciona a cirurgia da fimose. E aí o internauta, o internauta C, ele coloca aqui para a gente, precisa fazer o exame risco cirúrgico antes da cirurgia. Bom, gente, vamos tentar explicar novamente, porque os internautas eles chegam com termos que alguém usou, né? Termos técnicos, termos médicos, e às vezes eles nem sabem direito o que se trata, né? Então, na verdade, não existe um exame chamado risco cirúrgico. O que se trata, na verdade, é que algumas cirurgias, nós pedimos uma avaliação cardiológica ou uma avaliação pré-anestésica que antecede a cirurgia para saber justamente qual é o risco cardiológico, quer dizer, de eventos cardíacos naquela cirurgia, ou então os riscos anestésicos inerentes ao procedimento. E aí, ou o cardiologista ou o anestesista vai lá avaliar uma série de critérios, né? Exame físico, história, exames, que ele já fez, né? E vai dar uma nota, um grau de risco. E aí tem vários graus, né? Risco baixo, intermediário, risco alto de problemas, né? Tem classes, né? Classe 1, 2, 3, 4, asa 1, asa 2, asa 3, asa 4, enfim, tem várias formas de classificar, de estratificar o risco cirúrgico, né? No caso da postectomia, eu, particularmente, faço sempre com anestesia local em regime ambulatorial, ou seja, no consultório, ali na nossa salinha apropriada para cirurgias. Então, é um procedimento de muito baixo risco. Então, não é necessário essa avaliação toda em pessoas de boa saúde, claro, né? Agora, se porventura você vai... Eu me deparo com um paciente que você analisa e vê que o risco dele realmente é diferente. É um cardiopata, ele está com falta de ar aqui na minha frente, tem N comorbidades, usa um monte de remédios. Aí, realmente, eu não faria em um ambiente de consultório, eu levaria para um hospital. E aí, sim, seria necessário uma preparação clínica. Mas essa preparação clínica é necessária porque o paciente é clinicamente ruim, né? Pessoas jovens, saudáveis, que estão tudo bem, não é necessário para essa cirurgia fazer a estratificação de risco cirúrgico, tá bom? Então, cirurgias hospitalares, cirurgias de médio, grande porte, sempre. A gente sempre faz isso. Tá legal? Espero ter entendido, né? Mais uma pergunta aqui do YouTube. Agora, de um vídeo bem legal que eu fiz recentemente, que fala sobre as técnicas existentes e que vêm sendo usadas para as pessoas que desejam aumentar o tamanho do seu pênis. E aqui, o nosso internauta A, ele coloca, exibidão, né? Tenho 21 centímetros e quero aumentar ainda mais. Caramba, hein, amigo? Você quer aumentar para que isso aí, né? Eu sei que é grande, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ter um pinto enorme, né? Pois é, tem algumas coisas do comportamento humano que a gente precisa realmente estudar, não é verdade? Poxa, às vezes, eu falo inclusive nesse vídeo, muitos homens, eles têm uma obsessão por tamanho de pênis, grossura do pênis, e isso começa a perturbar demais a mente dessas pessoas, e chega a ser um problema chamado, tem um nome, né? Uma doença psiquiátrica isso, na verdade, que é uma espécie de transtorno desmórfico corporal. Ou seja, essas pessoas, elas têm um corpo perfeitamente normal, mas elas são insatisfeitas com o aspecto normal do corpo. Elas acham que aquilo deveria ser melhor, e melhor, e melhor. Então é muito comum você ver, às vezes, pessoas serem obcecadas por cirurgias plásticas. Algumas, então, começam a ter até bulimia, com obsessão para emagrecer, porque queriam ter aquele corpo que uma pessoa que ela viu lá, uma modelo, tem, enfim. E isso começa a gerar transtornos, começa a gerar riscos, né? As pessoas começam a se submeter a procedimentos, cirurgias desnecessárias, e, às vezes, a complicação acontece, né? Então a pessoa fica com o seu corpo, o seu órgão deformado, e, às vezes, isso nem tem solução mais, né? Então, aqui é um exemplo clássico de que a gente iria desmotivar essa pessoa a fazer esse tipo de procedimento, né? Por quê? Porque, primeiro, não existe técnica cirúrgica segura que dê um resultado estético satisfatório para aumento do pênis, tá? Então, existem métodos, existem pessoas que fazem, mas não é possível garantir a segurança desse método. Então, primeiro, a gente já iria desaconselhar. Para quem que a gente iria recomendar esse tipo de procedimento? Aquelas pessoas que realmente têm problemas graves de tamanho, as pessoas que têm micropênis, que são pênis bem pequenos, ou então que sofreram deformidades devido a doenças, traumas, etc. Então, meu amigo, 21 centímetros, você, com certeza, vai satisfazer todas as mulheres. Se tem alguma mulher aí que você sai que quer um maior que esse, fala para ela que, eu prefiro esse meu que já é grande e funciona direitinho, mas ele está aqui bonitinho, inteirinho, não vai ter problema. Você pode se submeter a um método qualquer e ter problemas, aí não adianta nada ele estar grandão e não funcionar, não é verdade? Então, pense bem, hein? Próxima pergunta, aqui do vídeo do YouTube. Cirurgia na próstata causa impotência? Já vou explicando, galera, neste vídeo aqui, eu falo sobre a cirurgia que causa impotência, seria a prostatectomia radical, cirurgia para o câncer de próstata. E aqui o internauta coloca, além da impotência, você fica igual a um cano vazante numa caixa d'água. A urina desce direto durante um tempo, depois melhora um pouco, mas sempre a urina desce quando a bexiga fica cheia. Eu não uso fraldão, doutor, porque fede muito e é muito anti-higiênico. Eu uso modos femininos grandes e torço quando é necessário para não ter o mau cheiro de urina. Ah, vocês conseguem analisar que drama é esse, né, pessoal? Então, a gente fala muito de impotência aqui no canal, mas essa cirurgia pode levar a uma complicação que, ao meu ver, eu acho que é muito mais sério e incômodo do que a impotência, que é a incontinência urinária. Então, realmente, 50% de chance de ter impotência após a prostatectomia radical e 5% a 10% de chance de ficar incontinente. A incontinência urinária masculina após a cirurgia é um pouquinho dramático, né? Então, a maioria dos homens, logo no prazo de três meses da cirurgia, começam a segurar bem a sua urina. Alguns podem demorar até um ano para ter o controle urinário e outros nunca mais terão esse controle. Alguns deles terão uma função esfinteriana residual, quer dizer, consegue segurar um pouquinho até determinado tempo, outros conseguirão segurar muito pouco. E isso vai determinar qual será o tratamento desses homens. Assim como a impotência tem tratamento para reabilitar a capacidade de ereção dessas pessoas, ou, se isso não for possível, em última instância, a gente colocar a prótese peniana para que esse homem volte a ter relações. Quando falamos de incontinência urinária, isso também ocorre. Então, nós começamos sempre com a fisioterapia, com exercícios pélvicos. O fisioterapeuta especializado em fisioterapia urogenital, ele vai desenvolver diversos programas de exercícios com a finalidade de restabelecer a força daquela região. Se ainda assim não for satisfatório, nós temos o uso de uma cirurgia chamada Sling. Como funciona esse Sling, doutor? A gente coloca uma tela sintética que faria uma compressão na região da uretra para que essas pessoas que têm uma função esfinteriana ainda residual consigam segurar voluntariamente a urina. Agora, aquelas pessoas que têm incontinência urinária mais severa, essas serão candidatas também ao implante de um dispositivo chamado esfíncter artificial, que é um dispositivo colocado ao redor da uretra em que a gente libera ou prende a urina ali com um botãozinho que fica implantado ali na região do escroto. Também é uma cirurgia para implantar esse dispositivo e tentar restabelecer o conforto desses homens. Agora, muitos acabam aceitando a situação e usam fraldas, fraudões para o resto da vida, infelizmente. Próxima pergunta aqui também no vídeo do YouTube, de um vídeo que eu dou cinco dicas legais aqui para você cuidar do seu amigão, do seu pênis. E aqui o internauta coloca Doutor, uma perguntinha. Então, doutor, meu pênis fica vermelho. Qual pomada que eu posso usar aqui para assumir essa vermelhidão? Então, fala aí, doutor, qual pomada eu uso, né? Pô, como que eu vou saber, né, meu amigo? Vamos lá. Tem várias, diversas situações, doenças que podem dar esse aspecto vermelhidão, de vermelhão no seu pênis, né? Aliás, terça agora, você que mandou a pergunta, live comigo, direto lá, você vai ter interação ao vivo e o assunto dessa live é justamente esse, vermelhidão no pênis. Ferimentos, vermelhidões, o que eu faço, o que eu não faço, o que causa, tudo lá. Voltando aqui à pergunta, muitas doenças deixam esse aspecto de vermelhão, vermelho, rutilante, no pênis, né? Precisa saber qual é a causa para dar o tratamento correto e você ficar bom. Mas, esse aspecto mais vermelhão, ele ocorre porque há um processo inflamatório acontecendo. Dentro desse princípio, existem alguns remédios chamados corticosteroides, que ele tem uma ação anti-inflamatória. Então, eles podem ser usados para diminuir essa reação inflamatória e promover algum alívio. mas, eles não resolvem a causa do problema. Então, você usar esses remédios e não tratar a causa, o problema vai ficar recorrente, vai ficar voltando. Você vai ter um alívio, mas o problema vai voltar. Então, é necessário que você investigue com o médico a causa do problema. Ah, e quais são esses cremes, pomadas, corticosteroides? Eu vou dar três exemplos que são os mais comuns, que é a hidrocortisona, a betametasona e também a dexametasona, tá bom? Não use por conta própria, são remédios que têm efeitos adversos. Aliás, o uso crônico de corticosteroides, creme ou pomada pode levar à atrofia da pele, que aí vai gerar mais e mais problemas. Então, use com parcimônia, beleza? E me assista lá na live, por favor. Mais uma pergunta agora aqui, é sobre o vídeo da Dapoxetina, aquele remédio para ejaculação precoce, né? Então, aqui o internauta quer saber, será quanto tempo dura o efeito, doutor, depois que eu tomar esse remedinho, esse remedinho santo que o senhor falou aí? Pois é, galera, o pessoal fica ensandecido com esses remédios para sexo, né? Pois é. Qual que é a novidade aqui da Dapoxetina, que é comercializada aqui no Brasil com o nome de Prozói e ele é fabricado pela indústria farmoquímica, FKM. Bom, a diferença é que ele pode ser tomado igual um Viagra ou um Cialis, você toma antes do sexo e você vai ter o efeito dele ali nos momentos que você vai estar se relacionando, né? Então, o fabricante coloca pra gente que o ideal é que você use no máximo num intervalo de 24 horas, quer dizer, você toma um agora se você precisar ter uma outra relação que use o remédio só depois de 24 horas de ter usado o primeiro comprimido. Então, mas não quer ah, vou ter 24 horas de efeito ótimo, legal? Não, não vai, tá? O remédio ele vai fazer um pico no seu organismo depois ele vai diminuindo, tá joia? Quando é que se dá esse pico de efeito? Se dá entre uma hora e meia e duas horas, a maioria das pessoas. Então, se programe pra tomar esse remedinho mais ou menos uma hora antes do sexo, tá legal? aí você vai estar no momento que você mais precisa sob efeito máximo do remédio. O fabricante fala pra você usar sempre de uma a três horas antes do sexo. Maravilha? Próxima pergunta. Agora uma pergunta lá do Instagram. Doutor, tenho insuficiência cardíaca e há uns quatro anos tendo dificuldade na ereção. Qual tratamento ideal? é possível ter uma melhora? Vamos lá, gente. Casos mais graves, complexos. Você vê que as coisas vão ficando cada vez mais nebulosas, né? Imagine você que sofre de impotência e é só isso, né? Agora imagine você ter um problema grave no coração e impotência e mais isso e mais aquilo. Gente, é complicado. Cuidem dos vossos corpos, né? Eu falo pra todos os meus pacientes, cuide bem que ele dura mais e melhor, né? Então, vamos lá, promoção de saúde. Insuficiência cardíaca, o que seria isso, né? Então, insuficiência cardíaca é uma situação no seu coração onde o coração ele não tem mais aquela capacidade normal de mandar o sangue pro corpo todo, né? Então, ele contrai, joga o sangue pra tudo que é célula, tecido do nosso corpo, esse coração ele já tem uma capacidade diminuída de fazer essa função. E aí, a pessoa passa a apresentar diversas consequências disso e a principal consequência disso é uma diminuição da sua capacidade física. Sim, essa pessoa vai ter cada vez menos aptidão física pra fazer as coisas que estava habituado. casos leves de insuficiência cardíaca a pessoa tem uma capacidade ainda próxima de uma pessoa normal. Agora, quando essa insuficiência vai se agravando ela vai passando a ficar mais ofegante, com falta de ar, cansaço e não tolera mais atividades. Algumas pessoas chegam a ter dificuldade até de andar porque ficam muito cansadas. Pessoas que não conseguem subir um lance de escadas porque ficam muito ofegantes com muita falta de ar. Então, você imagine que essa situação de insuficiência cardíaca também vai afetar a sua sexualidade. Assim como o sangue está chegando de uma maneira mais fraca, digamos assim, nos seus pulmões, no seu cérebro, nos seus músculos, também vai chegar de uma maneira mais débil no seu pênis. Pois bem, e tratamento pra impotência numa situação dessa? Às vezes, essa pessoa responde bem a um remédio vasodilatador do pênis, como os comprimidos, Viagra, Cialis, ou mesmo as injeções intracavernosas, e muitas vezes isso não é suficiente para fazer com que o sangue chegue melhor no pênis. Não sendo possível, esse paciente será um candidato à prótese peniana. claro que para colocar a prótese peniana, esta pessoa que tem um coração ruim, ela precisa ser apta a passar por uma cirurgia, quer dizer, o cardiologista tem que avaliar ela e falar, olha, você tem capacidade sim de sair vivo de uma cirurgia. Aí a gente vai lá e coloca a prótese nessa pessoa e ela vai ter uma ereção para ter sexo. Essa pessoa com ereção conseguirá ter sexo? A resposta é não sei. Como eu falei para vocês agora, essa pessoa tem capacidade física reduzida e o sexo é uma atividade física, então às vezes a pessoa não tem capacidade física do exercício físico sexual, isso mesmo. Muitas vezes o próprio cardiologista vai contraindicar que essa pessoa faça sexo porque isso pode descompensar o quadro dele de mal estar. Muito complicado, não é mesmo? Pois é. então cuide quando você tem saúde enquanto você está bem para não chegar em situações tão graves quanto essas. Próxima pergunta aqui também do Instagram, ele pergunta, ele quem? O internauta. Doxa, Zuzina, Tadalafila e Finasterida, este coquetel evita o aumento da próstata, doutor Heleno. Muito bem, vamos lá. Primeiro vamos pôr nome aos bois, né? Aumento da próstata é o HPB, hiperplasia prostática benigna, doença que começa a aparecer nos homens a partir dos 50 anos, esse crescimento pode ou não causar uma obstrução na saída da urina, na uretra. Aqueles homens que estão obstruídos, urinam mal, precisam ser tratados. Homens que não estão obstruídos, apesar da próstata grande, não precisam ser tratados. Então o que vai determinar o tratamento é a obstrução, não o tamanho da próstata, correto? E dessa forma, ele falou que tem um coquetel, três remédios. E eu vou te falar uma coisa muito interessante, realmente esses três remédios são utilizados para o tratamento do HPB. Cada um tem sua finalidade, eles podem ser usados de forma individual ou então em associação. A associação pode ter sim um efeito mais benéfico na resolução dos sintomas. Tá legal? Agora, o dilema, eu preciso regredir o tamanho, o volume da próstata? Muitas vezes não. Na verdade, a maioria dos tratamentos não visa a redução do tamanho, mas sim a desobstrução. Inclusive a cirurgia. Então, desses três remédios que foram falados, somente um é capaz de regredir em alguma proporção o volume da próstata, que é a finasterida. A finasterida, que é da mesma classe, mesma família de remédios da dutasterida, elas podem, nos cenários mais favoráveis aí e tal, regredir em torno de 20% do volume da próstata original. Quer dizer, a regressão ela não é um retorno à normalidade. Lembrando que tem homens também que não são bons respondedores a esse remédio e tem outros que são excelentes respondedores. Então, isso é um comportamento um pouco individual. Vocês entendem? Beleza. A mistura desses aí vai melhorar os sintomas, mas não vai potencializar essa questão de regressão do tamanho, tá joia? Aliás, tamanho não é documento em HPB, tá joia? Pensem nisso. Vamos à próxima pergunta. Doutor, após a retirada da próstata, a ereção volta? Se sim, em quanto tempo mais ou menos? Muito bem, galera, é o seguinte, acabamos de falar já da cirurgia radical, da prostatectomia radical para o câncer de próstata e como é que funciona essa questão do restabelecimento da função erétil. alguns homens começam a ter ereção logo no começo, já em poucos dias, um mês, poucos meses, já voltam a ter ereção. Há outros homens, fatalmente, demorarão mais. Você vai ver um comportamento mais progressivo, né? A grosso modo, a maioria dos homens que voltarão a ser potentes, ter ereção capaz de penetração, eles o terão num prazo de um ano. Então, até um ano, você precisa esperar, né, para ver como é que vai ser realmente a sua recuperação. Claro que nesse prazo você pode fazer vários métodos de reabilitação para tentar otimizar essa questão de resposta da função erétil, mas, normalmente, nós esperamos um ano para tomar qualquer decisão mais enérgica, tá legal? Ah, doutor, o que seria a decisão mais enérgica? Cirurgia de prótese peniana, colocar a prótese para a pessoa voltar a ter sexo, ok? Ainda assim, algumas pessoas, até dois anos depois da cirurgia, podem experimentar alguma melhora na função erétil, então, se ainda não está satisfatório, mas está mais ou menos, até dois anos, dá uma esperadinha, vai usando remédios, que pode ser que as coisas ainda assim melhorem, tá legal? Depois de dois anos, infelizmente, aquilo, do jeito que está, é a forma definitiva que você vai ficar mesmo, e aí, tem, se faz necessário encontrar um método ideal para você voltar a ter sexo, combinado? E dessa forma, terminamos o vídeo de hoje, ah, que pena, mas terça-feira nos encontramos novamente aqui na live, espero você, terças 19, grande abraço! E aí, Legenda Adriana Zanotto